Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Neste próximo domingo, nove horas da manhã e seis horas da tarde, o apóstolo vai dar início ao novo ciclo de vida, um ciclo de vida vitoriosa, um ciclo em que você precisa de resolver as principais questões, aquilo que eu chamo de questões-chave da vida, para que você possa olhar este ano e dizer, meu Deus, este vai ser o grande ano da minha vida, este vai ser o marco histórico da minha vida, eu vou virar a minha história, eu vou reescrever a minha história, eu vou dizer como disse Maria, quando o anjo prometeu que não haveria impossíveis para Deus, disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, que se cumpra na tua vida, a profecia que recebemos no dia 31, o servo de Deus será elevado, será exaltado, será sublime, eu tenho convicção de que essa palavra já é a realidade na tua vida. Domingo, nove da manhã, seis da tarde, Rua Maricá 320, Jacarepaguá, próximo do BRT da Pinto Teles, aqui está uma catedral, aqui está a casa do Senhor, e eu quero amar você, eu quero cuidar de você, eu quero orar por você, eu quero orar por você, cuidar de você e amar você. vamos viver juntos uma vida vitoriosa. Até lá, graça e paz.